Pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué. Vou fazer o vídeo mais oferta da hora da Tapaué. Minha filha, meu filho, semana 41. Pois é, teve algumas alterações no site da Tapaué. Site, lembrando que é para consultor. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva que toda semana tem vídeos novos aqui. Aproveita e deixa seu like, só para fortalecer a amizade. Gente, olha, apareceu esse potinho aqui, bem pequenininho, que é o Tapaué Pratinho. 180ml, R$24,90. Tapaué Pratinho, você lembra dele, gente? Quem é consultor aí, olha que legal, aquele pequenininho, bonitinho, né? Pois é, 180ml, muito fofo, R$24,90. Ah, o Mimo. E o Mimo também é essa Mini, olha, Mini Jarra. 250ml, R$39,90. Olha que fofa essa cor vermelha, porque no vitrine está a roxa, né? A cor roxa não, a cor, vamos falar a cor, a cor, como é que fala, gente? A cor, ah, esqueci o nome daquele legume. Ah, mas é, esqueci. Tá bom, a cor roxa, vamos na roxa mesmo, que tem. Beterraba, cor beterraba. Ai, que chique, beterraba. Acho que é a cor beterraba. É roxa, tá. Tá bom, copinho com bico e alça, 150ml, R$44,90. Copinho com bico e alça. O pessoal, ah, tá paulhando, faz copinho com alça. Tem, aí. Copinho com bico e com alça. Está por R$44,90. As crianças começam, né, um aninho aí, já começa a pegar a saudade do Natan com um ano. Gente, glória a Deus, menino tá crescendo, graça de Deus. Gente, aqui temos também a tigela Aloha, 7,5 litros, R$114,90. Ela é de 7,5 litros por R$114,90. Eu já falei com vocês que eu tenho Aloha grandona, pois eu tenho. Gente, pra vender, tá? Não é minha, não. Se quiser, entra em contato nesse celular aí, né, no WhatsApp, que tá aí, ó. Tigela Lótus com concha, 2,2 litros, R$119,90, cor lilás. Cor lilás. Olha que linda, gente, essa Crystal Wave, olha. Crystal Wave geração 2, é, com essa válvula meio retangular aí. Essa cor linda, pois é, 2,3 litros, R$69,90. Que cor linda, né? É, a cor linda, né? A cor linda. O que mais que tem? Ah, tá aqui embaixo, não falei com vocês, não. Olha aí. Tá bom, vão descer, vão subir, não sei mais onde eu tô, tô aqui. Vamos lá, vou descer aqui pra vocês verem aqui, ó. Vou falar aqui, olha aqui, ó. Kit Arroz e Feijão mais Louro Bistrô. O Arroz e Feijão, 2 quilos, tá? E o Bistrô 140ml por R$109,90, pois. A linha Bistrô. Aí vem esse kit aqui, que é da linha Floral. Já tinha até comentado com vocês uma vez, né? É o Aveia e Granola Floral. Tupper Casta, R$74,90. Tamanho, 1,1 litro. E a 1,7 litro, que é a Granola. Aqui temos essa tupper redondinha. Tupper redondinha Amor, 500ml, R$29,90. Gente, Amor. Eu tinha saúde e vendi. Não, tem saúde ainda. Mas eu tinha tupper redondinha, saúde e vendi. Gente, Prato Outdoor, R$24,90. Prato Outdoor, R$24,90. Olha esse aqui, olha. Olha, tem Pegadores Alegra, R$54,90. Gente, eles são grandinhos, tá? Eles são grandinhos. Pegadores Alegra. Ainda temos Prato Outdoor também, R$24,90. Essa cor verde. Então temos duas cores, né? A cor azul e a verde. Verde bonito, né? Eu já tive uma camisa dessa cor. Linda. Saudade. Nem sei que é da camisa. Acho que eu dei pra minha mãe. Tigela Toque Mágico, 4,3 litros, R$74,90. Tigela Toque Mágico. Ah, gente, tem a Tigela Toque Mágico também? Essa da capa que eu fiz, linda, né? Essa Tigela Toque Mágico, linda. Essa azul, bonita. Até esqueci qual que é o nome dela. Vou falar aqui, não. Porque eu não lembro. Já falei aqui, né? Com você já falei. É por isso que eu subi e desci depois. Aqui temos a Eca Tupper da Mini. Eca Tupper Redonda. Primavera. É da Mini, tá? 750ml, 53,90. Mini Primavera. Pois é. Isso mesmo, Mini Primavera. Aí a tampinha flip top, cor preta. E ela é translúcido, tá? Suporte, colher e tampa, R$69,90. Eu não sei se isso teve muita saída de vendas, porque eu realmente não tive pedidos isso aqui, infelizmente. Claro que aqui é vender tudo, né? Mas pronto. Depois a pessoa não compra e se arrepende, porque quando eu uso, vê que faz falta. Aqui temos o escorredor indispensável, 1,8 litros, R$39,90. A cor bonita, né? Essa cor rosa, eu tenho amarelo. Eu gosto muito do meu, que eu uso bastante. A tigela Batedeira Pro, né? R$89,90. Essa é de 3 litros. Temos Tupper Pimenta, 350ml. R$29,90. E Tupper Pimenta, 350ml. R$26,90. Falei R$29,00, né? R$26,90. Base levemente translúcida. Presta atenção. Eu ia até falar, duas iguais, por quê? Uma é a base levemente translúcida. 350ml, R$26,90. Essa aqui, base levemente translúcida. Essa daqui não é base levemente translúcida. Então, pra pimenta, 350ml, R$26,90. Porque a base dela já é fixa, né? Base... Esqueci como é que fala a palavra. Não vou inventar nada, não. Mas é uma que é meio translúcida, a outra não. Pronto. Ficou entendido? Olha aqui, gente. Refreeline quadrado, 650ml, R$34,90. Lindo, Refreeline. É esse aqui, que é a tigela visual. 550ml. Parece redondinho, mas não é. É R$29,90. Preço barato, tá? Eu tenho aquele rosê aqui em casa. Tá pronto em treino. Aqui temos o Maxi Caixa, cores diversas, tá? 2,5 litros, R$79,90. Maxi Caixa, cores diversas. Pode vir essa, pode vir amarela, azul, roxa, lilás. O que tiver lá, vão mandar. Agora, olha. Mini Jeitôzinho Neve, 250ml, R$24,90. Gente, presta atenção, tá, Paué? Jeitôzinho. Tudo bem que é 2 por R$19,90 a cada. Lá no Vitrine 11. Mas é... É assim, tá? Aqui é 250ml, R$24,90. Podia ter colocado isso aqui pra nós, de... Sei lá, R$14,90. Seria amigável, né? Se você tivesse feito isso. Porque é nessa... Claro que tem gente que prefere menor, né? Mas, olha, meu filho, pelo preço Jeitôzinho que tá lá, compensa com o pé grande mesmo e pôr metade dele. Usar metade. Ó, 2 por R$19,90 a cada, no Vitrine 11. Tem cor mint, roxa e coral. Beleza? Agora, o Jeitoso, 800ml, R$34,90. É, também tá bonito, maior, né? Beleza. Mas, pro jeito, tá R$29,90, né? A gente quer barato, né, gente? Oferta da hora pra vir. Coisa barata, minha filha, meu filho. Precisamos de vender e você precisa de Itapué. Freezer Time, R$550,00, R$39,90. Freezer Time, tá? De freezer. Eu lembro do kit do Freezer Time. Eu fiz um vídeo, gente. Vocês são... Até aqui no canal, gente, um vídeo. Eu fiz lá num alto. Chamado Pico Jacroá. O perigo de onça me pegar lá. Ninguém viu o vídeo direito. É um vídeo mais antigo. Ficou tão bacaninha. Fui lá, toda empolgada. Fazer... Eu sou empolgada, gente. Olha que isso. Ah, tá. Apareceu um negócio. Falei, olhei pro lado, nem vi o que que é. Presta atenção aqui, gente. Modular, retangular, baixo, R$175,00, R$19,90. Perguntar, cadê o vídeo? Eu vou ver se eu fixo ele aqui também. Esse vídeo que eu acabei de comentar. Fui lá no alto. Muito tempo, Natan tava. Natan tava até menorzinho. Quando veio o PDA. Das Freezer Time. Aqui tem a mina instantânea mágica. Beija-flor, R$575,00, R$34,90. Natapaué, minha filha. Já tem uma história já. Natan fez... Já tá há quatro anos comigo. Natapaué. É, ui. Tapecaix amido de milho. Bistrô. 400 gramas. R$44,90. Cadê você? Olha aqui. Esse aqui outro... Você lembra, gente? Quem é consultor aí? Vem um PDA com essa linha aqui também? Não tem um BO? Porque você só gostou? Você não gostou? POTE MASTER 1,5 litro, R$49,90. Umas vieram com desenho, outras sem. Eu gostei. Eu acho esse... Esse... O POTE MASTER... Algumas peças da Natapaué tem um plástico bem, assim, firme. Eu gosto, tá? Outro tem um plástico diferenciado. Claro que cada eletrodoméstico tem que ter um tipo de plástico. Gosto demais dos plásticos, dos jeitosinhos também, jeitosos. Eu gosto também. Gente, aqui, ó. Visual Box pequeno, 1,1 litro, R$59,90. É igual a Eca Tupper de Freezer. E aqui não é Freezer. São feitas diferenciadas. O plástico é meio diferenciado. Visual Box pequeno, 1,1 litro, R$59,90. Gente, eu gosto. Rosa, tá? Eu gosto de conversar com vocês. Olha, a outra sumiu, hein? Tupper caixa de café e filtro lírio, R$3,789,90. Quem pegou aquela lá, Dica dos Clássicos, né? Já até acabou. Eu vacilei, hein? Eu tinha salvo ela e perdi ela. É, gente, tá bom. Porque é uma peça bonita pra colocar café, cor escura, pronto. Olha aí os queridinhos da Tapaué, produtos que estão no Vitrine 11, que você pode comprar todos na promoção. Jeitou, jeitouzinho aí, tá vendo? Refri Boca, é, Refri Line, tudo por R$349,90. Beleza! No total são 12 itens e um grátis. Não sei qual que é grátis. Aqui os vitrinhos da Tapaué, são vitrinhos, né? Vitrine 12, vitrine 11, pra consultor comprar, cliente quiser também a gente pega. E, gente, lembrando que eu envio mercadoria pra todo o Brasil, faço caixinhas, trabalho com Pix, trabalho com mercado, cartão de crédito, entendeu? E aí vamos trabalhando, tá? Lembrando que o frete é reduzido. Também faço com sócio e faço também, sabe o que, gente? Quem tiver interesse, participar de rifa? É, é. Se inscreveu no canal já, minha filha? Não há? Por favor, coopera e ajuda aí no nosso trabalho na divulgação. E aquele abraço, ótima semana, que começou domingo e vamos até sábado. E bora lá, gente! E aquele abraço e até o próximo vídeo e tchau! Tchau!